O curso VVR de Guitarra, em suas aulas presenciais ou online, ensina a construir e improvisar solos melódicos na hora, com a técnica da guitarra moderna, em seus diversos gêneros musicais. Promete tornar o aluno autossuficiente tanto em solos quanto em ritmo para tocar em qualquer banda. Promete também a independência de professores para compor, criar seus próprios arranjos e gravar suas próprias músicas. O curso VVR de Guitarra, utiliza a tecnologia a seu favor para um rápido aprendizado, pois o treinamento é sempre feito com solos, bandas e backing tracks profissionais em diversos tipos de edição, utilizando software de estúdio. Inclui plano de estudo semanal, otimizado para um treinamento de apenas 25 minutos diários, e um fluxograma de acompanhamento para estimular os estudos. A experiência de mais de 30 anos em aulas, junto com a qualidade do método. E o feedback 100% positivos dos alunos. Credenciam os cursos VVR como um dos melhores custos-benefícios para aprender com rapidez e qualidade. As aulas dos cursos VVR de Violão e Guitarra são somente individuais com 70 minutos, uma vez por semana. Atuam em todos os níveis, do iniciante ao avançado. Todo o material didático e gravação com alunos são gratuitos. A mensalidade possui preço acessível, sem taxa de matrícula ou fidelização. A primeira aula poderá ser feita de forma avulsa para experimentar, sem que você precise pagar toda a mensalidade. Para se inscrever e começar as aulas, basta informar pelo WhatsApp ou formulário do site. Seu nome completo. Horários disponíveis para as aulas. Se o curso será de violão ou guitarra. Presencial ou online. Em seguida, o professor Marcelo fará o agendamento confirmando sua data de início. O número do WhatsApp para falar diretamente com o professor Marcelo é 21. Rio de Janeiro, 99719-1601. Muito grato por assistir este vídeo. Até mais!